E olha a dengue avança no oeste paulista e traz preocupação em diversos municípios. Em Adamantina, após uma disparada dos casos, a prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública. O Rubens Nakato está ao vivo em Adamantina, vai conversar agora com a gente sobre isso. A cidade já registrou quantos casos, quantas mortes. Nakato, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, são duas notificações de mortes suspeitas por dengue. A última, mais recente, há dois dias. E antes disso, há uma semana, na última quarta-feira, também uma confirmação, perdão, uma notificação de suspeita, então, de morte ocasionada por complicações da dengue. E essa é a realidade aqui em Adamantina, que tem mais de 370 casos confirmados da doença e quase mil notificações, ou seja, exames aguardando resultados. Por conta disso, a prefeitura decretou situação de emergência para conseguir dar mais amplitude, mais efetividade nos serviços aí de combate à dengue. Por exemplo, a gente acompanhou hoje pela manhã ações de bloqueio em alguns bairros aqui da cidade e, principalmente, uma ação de nebulização com veneno. As equipes, então, fazendo esse trabalho de campo para tentar controlar o avanço da doença, impedir que o mosquito aí, o Aedes aegypti, faça ainda mais vítimas, mais pessoas que possam contrair a dengue aqui no município. Adamantina, que é o segundo município no Oeste Paulista, a decretar situação de emergência por conta da dengue. O primeiro foi IEP. E a situação da dengue, a gente sabe, não está fácil, está realmente grave, sinal de alerta aceso porque várias cidades já constataram aí risco de surto como a principal cidade da região, Presidente Prudente, que já passa aí de 700 casos de dengue e, de acordo com os últimos índices de infestação do mosquito, de densidade larvária, índice bretô, enfim, infestação é muito grande, cidades, então, com risco de surto para a dengue. Aqui em Adamantina, voltando para cá, então, a gente está no centro de saúde aqui da cidade por conta dessa situação do decreto de emergência. A gente teve, então, como o Altair vai mostrar, o pessoal, os funcionários ficam aqui agora até às 9 da noite. Atendimento das 7 da manhã às 9 da noite, normalmente até às 5 da tarde, então, mas estendido este horário, claro, por conta do decreto de emergência para conseguir dar atendimento à população. As funcionárias me explicaram aqui agora que é um horário de almoço da médica plantonista que acaba atendendo aqui, mas, ainda assim, as pessoas recebem o atendimento, um primeiro atendimento quando chegam aqui e, claro, ainda há também as unidades de saúde dos bairros. Então, a população aí que provenientemente tem as sintomas da dengue procure a unidade de saúde mais perto de casa para, então, fazer os exames. Aqui é seguido todo o protocolo, dependendo da quantidade de dias que a pessoa apresentou os sintomas, conforme os sintomas também, ela já faz o exame da dengue aqui mesmo, tem sala de hidratação e, caso a pessoa apresente sintomas mais graves, ela já é encaminhada para um tratamento mais complexo. Falando na questão, por exemplo, do veneno, eu conversei há pouco com o secretário de gabinete, aqui em Andamantina, que me disse, isso é uma realidade, a gente tem constatado também em outras cidades da região, a falta de inseticida ou quantidades ali bem pequenas, poucas quantidades que vieram do Ministério da Saúde para fazer a nebulização nos bairros que são mais críticos. Como o veneno é pouco, o decreto de emergência deve ajudar também o município a comprar o inseticida, já que a informação que a gente tem aqui em Andamantina, pelo menos, segundo a Prefeitura, é que o Estado enviou uma nota dizendo que o veneno só ia ser enviado em torno ali de julho, entre junho e julho. Então, para antecipar essas ações, é por isso que o município já decretou emergência. A situação é realmente grave, os agentes têm constatado em vários municípios, em várias casas, muitos recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, fica aquele velho recado, né, Jéssica, que a gente sempre costuma dar aqui para o pessoal. Olha, tem que fazer a tarefa aí, o dever de casa, limpar os quintais e evitar a água parada. É a forma mais eficaz de evitar aí que a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como chikungunya e também o zika vírus, se alastrem cada vez mais. Volto com você. Exatamente. A gente aproveita a oportunidade também na Cato para falar, então, que há todo esse trabalho aí de manejo dos agentes, mas é preciso que a população abra as portas da residência, da casa, para que essas pessoas consigam fazer um trabalho, soltar a questão do veneno, que a Prefeitura já está vendo o andamento, então, com esse avanço da dengue no município, de conseguir o veneno mais rapidamente, mas é preciso para que haja todo esse trabalho para evitar e a proliferação da dengue, é preciso, então, que o morador abra a casa para receber esses agentes. Obrigada, viu, Nakato?